E aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Arnaldo, auditor em TI. E o primeiro vídeo do ano que eu trago para vocês é de como se preparar para concursos de informática no ano de 2024. Ainda mais diante do cenário atual, em que a gente tem muitas oportunidades tanto no âmbito federal, no estadual e também no municipal. Então, fique comigo até o final do vídeo para você aprender algumas dicas. Se faltar alguma que você acha importante, deixe aí nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo e ajudar outros colegas que estão aí buscando a tão sonhada aprovação. Bem, o ano de 2024 começou com uma enxurrada de oportunidades. E aí nós temos grandes concursos no âmbito federal, como o concurso nacional unificado, o TSE unificado. Temos aí várias agências abertas também, entre outros concursos. No âmbito estadual a gente tem tribunais de contas, tribunais de justiça, ministério público. E aí o primeiro passo que você tem que tomar é escolher um alvo. Quem atira para todo lado é mais difícil acertar no alvo, aquilo que você... alcançar o seu objetivo, aquilo que você almeja. Então o primeiro passo é pensar bem e escolher a carreira que você quer seguir. E aí eu já falo para vocês, nessa escolha não leve em consideração apenas a questão remuneratória. É claro que o salário é um dos pontos mais importantes, todo mundo precisa pagar suas contas. Mas busque também, já que a gente tem várias oportunidades, aquilo que vai te satisfazer mais, aquilo que você vai gostar de trabalhar com aquele objeto. Correto? Então o primeiro passo é definir um alvo. E nessa definição do alvo é importante você se ater também aos requisitos. Você tem os requisitos necessários para concorrer àquela vaga? A sua formação atende aquilo que está previsto no edital? Bem, agora se de fato você quer concorrer para várias possibilidades, vários cargos, então a dica que eu dou para vocês é a seguinte. Ah, eu quero fazer para três concursos. Bacana. Então o que você pode fazer? Primeira coisa, pega o conteúdo programático, identifique ali aqueles pontos, aqueles temas que são comuns aos três editais, no caso, e comece por eles, aqueles pontos em comum dos editais. Então você vai estar estudando, começando a estudar, né, ou continuando os seus estudos, inicializando o ano aí por aqueles tópicos que são aproveitáveis para os três editais. Beleza? E aí, à medida que você esgotar esses temas, aí você vai ter que fazer aquela escolha de qual é a sua prioridade, o que você quer mais concorrer. Então aí você começa a focar naquela, num cargo específico. Agora um ponto que a gente tem que se ater aí, né, nessa questão, é a seguinte, cada um conhece a si, sabe do quanto que vem estudando, da sua bagagem, ou se está começando agora, e sabemos também que existem concursos que são mais pesados, mais concorridos. No final de 2023, quem me acompanha sabe que eu fiz aí três concursos, alguns conselhos regionais aqui do meu estado, e fiz o da Câmara, e eu não vim estudando para esses concursos, e nos conselhos eu fui aprovado. Um eu fiquei em primeiro, no outro eu fiquei em segundo, mas o da Câmara tomei uma baita surra, porque é um concurso muito concorrido, um salário muito alto. E o que eu quero dizer com isso? Que você tem que levar em consideração o seu estado atual, para identificar aquele concurso que você tem maior probabilidade de ser aprovado. Então talvez um concurso X ou Y não seja o seu momento agora. Não que você não, se você acredita e você quer, corra atrás, vai com tudo e dê o seu melhor. Mas, às vezes, a gente pode utilizar degraus para chegar aonde a gente quer. Então observe esses que você tem maiores chances de ser aprovado, e considere isso na hora de escolher o seu alvo. Beleza, definiu o que você quer? Estabeleça aí um cronograma de estudos. Então veja aí quando que vai ser aprovado, e estabeleça um cronograma e vá distribuindo os conteúdos que você irá estudar ao longo desse tempo, correto? E aí eu gosto daquela abordagem de, se você não tem muita bagagem, tenta abarcar a maior parte de conteúdo possível, e depois você vai aprofundando o estudo se der tempo. Então, tentar fazer um estudo mais horizontal. E você pode estar se perguntando, professor, como é que eu vou me preparar? Como é que eu vou organizar os meus estudos? Bem, além de ter o cronograma, é importante que você tenha um esquema de estudos. E eu gosto de estudar de forma cíclica, da seguinte forma. Então, você pega um tema, começa a estudar aquele tema, vai fazendo as anotações, é importante que você tenha um mecanismo de revisão. Então, mapas mentais, blocos de notas, anotações, resumos de várias formas. Tem algum mecanismo que você possa utilizar posteriormente para revisar aquele conteúdo. Se é um assunto que você já estuda, você vai, você já estudou, e você tem uma anotação prévia, você vai complementando aquele conteúdo com novos pontos que você identificou, com atualizações. É algo que a gente vivencia muito na área de TI, então, os temas vão sofrendo atualizações ao longo do tempo. Então, você vai atualizando o seu mecanismo de revisão. Então, no dia tal, você estuda um conteúdo, vai fazendo a revisão, fazendo as anotações, e conclui ali aquele ciclo resolvendo questões, muitas questões. Então, no dia de estudo, você pode estudar as duas horas de um tema, ou uma, que estiver dentro das suas possibilidades, mas tenta estudar um pouco, anotações, revisão, e resolver questões. E aí, ao longo dos dias, você vai estudando outros pontos, e vai ampliando os temas que você já estudou, e lá na frente, você vai revisando os primeiros temas que você já havia estudado, de forma a relembrar e tentar fixar mais aquele conteúdo. Porque, é claro, diante da quantidade de temas, de assuntos que a gente tem que estudar, é natural que você se esqueça. Então, por isso que é importante o estudo cíclico, em que você vai estudando, vai revisando, resolvendo questões, e revisando os assuntos anteriores que você já estudou. Então, coloco-me à disposição nesse ano de 2024 para ajudar vocês nessa caminhada, nessa preparação para concursos de TI, e espero do fundo do coração que vocês obtenham êxito e conquistem a estabilidade, a segurança de um concurso público e, acima disso, que vocês se realizem como profissionais na área de TI. Grande abraço, bons estudos e Deus abençoe. Até mais.